Uau, olha aqui gente, bolo, bolo, tem bolo na festa, vocês gostam de bolo? Sim! Sim, eu gosto de bolo, eu gosto de cenoura! Olha! Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana e nós fizemos parte do canal Mundo das Anas! E olha só onde nós estamos, aqui! No PKXD! Com a nossa escrita, Duda! Isso mesmo, Duda! Um beijo pra Duda! Muito obrigada pelo carinho e pelo convite aqui na sua casa, pra festa! Sim, nós vamos participar de uma festinha com ela aqui, ela que está com armadura! Nossa gente, ela é rica, ela tem até armadura, ela quer conseguir de olho ou ela compor, ela tem até a casa da árvore, nossa, ela é muito rica! É, você viu que chique? A casa da árvore é igual a sua, né? Sim, nós somos muito rica, né? Porque nós somos muito rica, porque nós temos uma casa da árvore! A casa da árvore é mesmo! Tá vendo, pessoal? Então vamos aqui participar com ela, dividir nessa alegria, né? Ela está aqui com a armadura! A área e o tubo! Isso! Ó gente, a armadura dela é de uiço, do uiço? Não! A armadura dela é de velocidade, a neon! É igual a da mamãe! A verde, aquela verde! Ó gente, já que a armadura é verde, ela tem todas as maduras ou ela tem mais maduras? Eu não sei se ela tem mais, mas hoje a gente vai comemorar essa armadura que ela comprou, né? Ah, poxa, eu não posso, porque eu não tenho dinheiro pra comprar! Ah, mas você já tem a de urso! Você escolheu a de urso! E nós colocamos aqui chapéuzinho para festejar aqui junto com ela! Gente, muito legal e muito obrigado por convidar a gente pra participar desse momento com você! Muito obrigada pelo carinho! Isso mesmo! Quero pedir pra vocês seguirem as Anas lá no Instagram! Canal Mundo das Anas! E também se inscrever no canal! Gente, eu quero pedir pra vocês inscreverem no meu Instagram e dar like no meu Instagram! Qual que é o seu Instagram? É o canal Mundo das Anas! É, gente! Eu quero pedir pra vocês inscreverem no meu Instagram, canal Mundo das Anas! Seguir! 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 Então, pessoal, se inscreve no canal Mundo das Anas! E... Deixa seu like, 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 like! E inscreve no canal! Canal, canal! Tchú, 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 tchú! E deixa seu like, 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 like! Tchú, 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 tchú! E inscreve no canal, 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 canal! Olha aí, pessoal! Escreve no canal! Canal, canal! É pra ficar legal! Escreve no canal! Gente, se empolgamos aqui, gente! Escreve no canal! E deixa o seu like! Escreve no canal! Isso mesmo! Vamos continuar aqui, então! E deixa seu like! Escreve no canal! Agora a Lívia não vai parar! E... E... Devete no canal Mundo das Anas! Isso mesmo! Gente, a gente se empolgou aqui! Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo! E nos ajude compartilhando... Para a gente chegar em mil inscritos! Isso mesmo! Então, ajuda aí, galerinha! Que com mil inscritos, temos sorteio! Gente, nós estávamos... Todo mundo aqui reunido na mesa dela, né? Mesa bem bonita, né? Bem linda, 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 linda! Tá muito linda a sua casa! Duda! E agora a gente vai... Eu adoro esse céu! Olha que céu lindo, né? A gente tá acabando, né, pessoal? Hoje é o último dia! É, no dia que a gente tá gravando é domingo! Domingo, o último dia dessa atualização! Ô, gente, sabe? Hoje, né, vai ter... Vai ter aniversário! E agora a gente vai pra corrida, né? Ela chamou a gente pra ir lá na corrida! Sim! Gente, eu tenho... Então, vamos lá na corrida! Gente, então... Eu tenho certeza que eu vou ganhar primeiro lugar hoje! Eu acho que eu vou ganhar todas as corridas de primeiro lugar! Será? Será? Ah, eu acho que eu vou ganhar, hein? Eu acho que eu vou ganhar! Esse unicórnio, ele ajuda eu a ganhar a corrida! A minha raposa também! Toda vez que eu vou com ele, ele vai soltando as estrelas, ó... E olha o nome dele, ó... Estrela! Ele solta as estrelas no ar e eu vou voando! Você vai ver! Fica de olho aí! Eu ia botar o nome da minha raposa de Firefox, que em inglês é raposa de fogo, mas o jogo não deixou! Então, por enquanto, tá escrito raposa de fogo mesmo, mas é Firefox! É! E o meu, olha lá, ó... Tá vendo? Eu falei pra vocês que as estrelinhas do meu unicórnio deixam eu ir voando? É, também tá de armadura, né, mãe? Não, não, não! Olha lá, ó... Quer ver que beleza? Olha! Nossa, super beleza! Olha que maravilha, gente! Tomar o Power Up! Power o quê? Power Up! Gente do céu, isso é demais! Olha isso! Liga pra minha mãe não, gente! Hoje ela tá meio a lelê da cúrgica! Gente do céu, o que que é isso? Eu não sabia que eu ia voar no ar, assim... É a estrela do meu unicórnio! Quem será que vai ganhar em primeiro lugar, hein? É lógico que é eu, fi! Olha eu aí, ó... Duvido! Nossa! Gente do céu, é uma maravilha! Caixa secreta lá, ó! Surpresa! Secreta é quando tá escondida! Não vem nenhuma gema! Eu acho que esse negócio aí tá errado, viu? Não! Ganhou em terceiro lugar, mãe? Nossa, gente! Não, tá certo! A carpa, você não ganhou o primeiro lugar! Tá errado isso, gente! Eu não tava na frente? Não! Eu fico voando por cima! Veio nada! Ah, que que é isso? Eu não acredito nisso! Agora vai, hein? Vai de novo? Agora eu acho que vai! Agora eu vou voar! Você vai ver! Ai, gente do céu! Bem na hora de gravar aqui, as nossas amigas apareciam! Agora acho que parou a cigarra! Amai! Não são amigas! Amai! Nossa! As cigarras vêm gritar aqui na minha janela! Vamos lá, vamos lá! Ó, tô indo, hein? O Lucas tá aqui também, né? Com a gente? Ó, ó, ó! Tá perdendo, hein? Tá perdendo! Tô nada! Olha lá onde eu tô, ó! Tá vendo? Ó, subindo ali, ó! Ó, ó! Tá perdendo! Só tô avisando isso porque você tá perdendo, tá? Ah, não acredito! Você tá na minha frente? Não! É por causa que eu vi um menino passando de você! Ah! Será? Quem será que vai ganhar, gente? Vocês estão torcendo pra quem? Eu, gente, eu acho que eu... Eu, 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 eu... Eu tentei três vezes que eu vi um menino... Ah, não! Eu não tava vendo o menino... Ah! Quem que abriu, esquece a porta, aquela porta! Será que é um menino? Não sei! Não sei! Eu, eu, eu! Tô chegando! Tô chegando! Último lugar! Ih, mãe! Não, gente! Tá errada essa contagem aí! Vai! Deixa eu ver! Pera aí que eu vou lá ver! Tá errado! Olha aqui! Último lugar! Último lugar! Gente, assim, só tá eu e a Lívia com outra armadura, o resto tá tudo com armadura de velocidade, né? Então fica difícil! Olha isso! Todo mundo de armadura na corrida, gente! Que legal! Quase, quase! Quase o último lugar! Eu vou colocar aqui! Olha o que eu vou colocar! Campeã! Sou campeã! Você é peidadora! Você é peidadora! Lógico que não! Olha lá! Tô toda feliz comemorando! Sou campeã! É isso aí, estrela! Estrela é minha... Meu unicórnio aqui, ó! Estrela! Olha lá! Tá vendo? Campeã! Gente! Você já conseguiu um pet lendário? Só pra mim saber! Se você conseguiu, comenta aí! E qual pet lendário vocês conseguiram? Eu tenho a raposa de fogo! E eu ganhei já o segundo unicórnio! Dois? Nossa! Dois! Um eu já mandei pro espaço! Porque eu não quero dois, né? Eu quero um só! Agora eu tô tentando, né? Eu tô comprando pet quase todo dia! Eu quero conseguir uma pantera negra! Que eu acho ela muito linda! É linda mesmo! Ô, gente! Sabe? O da nova traição, né? Eu tô muito curiosa pra saber a nova traição! O que vai ser a nova traição? Será que vai ser um novo pet? Dia das crianças! Dia das crianças chegando! Halloween chegando! Natal chegando! Ai, ai, ai! Quanta atualização! E eu, como sou criança, o que será que o PKXG vai dar pra mim? Minha gemas! Não! Você não é criança! Quem quer criança? É eu e a Ana! Você não é! Gente! A Ana é criança! E eu também! Eu acho que eu não sou, não! Não, não! Você não! Eu sou criança! Eu sou criança! Não! Eu sou criança! A Ana é criança! E você é adulta! Vamos contar! A gente tá na Pet Parade aqui! Vamos contar! Vamos ver quem vai ganhar! É o quê? Tubarão? É o quê? Eu não vi! Não, é o hipopótamo! Ai, hipopótamo! Vamos lá! Vamos lá! Ai, ai, ai! Quem será que vai conseguir ganhar? Passa atenção aí, Lívia! Pra você acertar! Vamos lá! Vamos! Desiste não! 16! Uau! Olha aí! Nossa! Gente, a Lívia acertou também! Que legal! Muito bem, Lívia! Parabéns! A Lívia tem 5 anos e ela já tá contando direitinho, gente! Todo mundo acertou, gente! Que legal! Que belezinha da minha Lívia! Vamos aqui! Siga-me! Ela colocou! Então, vamos seguir ela, né? Vamos lá! Vamos ver pra onde ela vai! Vamos aqui pulando! Gente, e recomendem que tipo de jogos vocês querem! Porque eu quero trazer outros jogos pro canal também! Tipo, Among Us, Minecraft! Então, se você joga algum desses jogos que dá pra jogar online, comenta aí! Vai no Instagram! Pra mim saber, pra vocês jogarem junto comigo! Então, eu me despeço! Espero que vocês tenham gostado! Tchau! Tchau, pessoal!